Obrigado, Catarina, por teres participado. Nada. Espero que voltes, não é? Então vá. Não pares. Está bem? Obrigada, Nuno, pela tua... Então vá. Vá, bora. Vá, agora vai dar. Um, dois, ação! Vá, agora é quieta. Vá, não pares. Ai, isto é tão difícil. Então, posso ou para? Vamos, vamos. Um, dois, ação! Obrigada, Nuno, pela tua participação e até a uma próxima. E... Nada. Mudei de rua um dia para te ver Voei bem alto em cima do meu sonhar Mas são tantas ruas que tenho que percorrer Que nem sequer eu sei por onde começar Pensem, então, naquilo que o vento diz Vento do norte bem forte que sem parar Leva consigo à força de alguém que quis O quê? Viver a vida sem medo de aí encontrar Comigo Toda a vida se resume a ti Todo o tempo viver a tentar Voar sem asas para chegar ao fim De um caminho Que não vai findar Por isso saiba de que Por isso saiba de que Que eu preciso voar Por isso saiba de que Que eu preciso voar E foi o vento do norte que a levou Mesmo sem asas voava a perguntar O céu daí abriu que a traga aqui por favor Nunca partiu e eu sei que nem vai voltar Toda a vida se resume a ti Todo o tempo viver a tentar Voar sem asas para chegar ao fim Do quê? Do caminho Do caminho Que não vai findar Por isso saiba de que Por isso saiba de que Que eu preciso voar Por isso saiba de que Por isso saiba de que Que eu preciso voar Que eu preciso voar Pássaro sem asas Mesmo sem asas voava a perguntar Sai-me daqui Sai-me daqui Que eu preciso voar Por isso sai-me daqui Por isso sai-me daqui Que eu preciso voar Por isso sai-me daqui Sai-me daqui Sai-me daqui Por isso sai-me daqui Que eu preciso voar Olá a todos em casa Agora desta vez aqui de Portugal Tenho aqui comigo o Nuno Franco Foi o responsável pela caracterização dos músicos Olá Nuno Olá Catarina Tudo bem? Tudo bem? Então diz-me Como é que isto tudo começou? A ideia O processo Da caracterização Foi simples Escutei a música Tive a oportunidade de ouvir a música E a seguir imaginei mais ou menos as cores Que poderiam estar relacionadas com a letra Com a melodia E foi a primeira vez que fiz um trabalho destes E se porventura Estarias interessado Para participar Em algum mais episódio da Salmar TV? Claro que sim Claro que sim Quando quiserem Quando se eu puder Claro que sim É uma experiência muito agradável E difícil Porque Um desafio Um desafio Porque não faço um estudo Não faço um esboço Quando estou a pintar Quando estou a caracterizar Saio-me naturalmente Neste caso foi o som Foi a música Que me ajudou E isso acho que é o principal Desta 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 ideia E vocês aí em casa Espero que tenham gostado Esperem pelo próximo episódio da Salmar TV Daqui me despeço Beijinhos da Catarina Até para a semana